Noticiário Regional às 8h30 com António Macedo Ferreira Cartas de Fora é a longa-metragem de Luís Miguel Jardim que se estreia mais logo no Centro de Congressos da Madeira João é um homem forte mas não para que ele está sentado na fenda ai, sinto-me com isso ai, todos saem Agora já começa a desencartear a cartinha de chamada da Venezuela Cartas de Fora narra aspectos da vida da Madeira meados do século passado a construção das levadas surge como um dos episódios mais épicos do arquipélago e uma tarefa hercúlea de uma coragem imensa daquela gente, da altura, claro está declarações de Luís Miguel Jardim à agência Lusa o realizador realça que o filme de uma hora e vinte minutos aborda também outras temáticas como a imigração e as vindimas na relação senhorigo versus colono José Augusto Abreu faz o papel principal Rocheiro é o ator principal e também o ator, neste caso o autor da banda sonora do filme como atores secundários figuram as crianças Madalena Soares e André Batista assim como Ana Paula Trindade e Beatriz Melim no filme participam também Alberto João Jardim o antigo presidente do governo regional no papel de um rocheiro que ficou com maletas da profissão que o atiraram para uma cama com problemas nos pulmões ou do juiz conselheiro representante da República Irneu Barreto que também participa no filme que veste a pele de médico participam também Humberto Vasconcelos o atual secretário da Agricultura e Pescas que faz de leiteiro a antiga deputada do Bloco de Esquerda e sindicalista Guida Vieira que representa uma bordadeira o antigo secretário regional da Educação Carlos Lelis que faz de senhorio e homem culto que lê as cartas que vêm de fora e omite por vezes alguns pormenores para não aumentar a preocupação dos familiares que ficaram na Madeira participam também neste filme o ex-diretor das florestas Rocha da Silva e o antigo secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais Manuel António Correia como moleiro entre atores e figurantes cartas de fora envolveu 235 pessoas no filme estreia mais logo no Centro de Congressos da Madeira cada entrada custa 7 euros está aberto ao público o recuperado solar de São Cristóvão no sítio do Caramachão em México ao longo dos anos este edifício antigo serviu de residência para artistas mas acabou por ficar degradado com o passar do tempo o presidente do governo visitou este solar agora recuperado Miguel Albuquerque aproveitou para anunciar que este é mais um edifício antigo que vai ficar inserido numa futura rede regional de solares visitáveis o do aposento já está recuperado temos outro em São Vicente que vamos abrir em breve e a ideia também é criar aqui uma rede visitável de solares da Madeira onde está no fundo configurada a história da nossa ilha também nestes solares por outro lado acho que é importante que neste momento o Conselho de México e no que toca ao seu património acabamos a recuperação aqui do solar de São Cristóvão e vamos dentro de uma semana, duas semanas abrir a sala de tesouro da Igreja Matriz de México que acho também a máxima atratividade que estamos aqui a criar ou seja, no fundo estamos a trabalhar para enriquecer oferta patrimonial e cultural da região e simultaneamente constituir um polo de atração um conjunto de polos de atração para os turistas e para os nossos visitantes Investimentos na cultura que o Governo Regional está a fazer nesta altura isso mesmo garante Miguel Albuquerque está aberto ao público o recuperado solar de São Cristóvão no sítio do Caramanchão em México O vice-presidente do Governo diz que é na Madeira que os contribuintes e as empresas pagam menos impostos quando comparada com a carga fiscal no continente No Congresso para a Cidadania e Educação Fiscal Pedro Calato realçou o facto da política de cobrança de impostos na região ser das mais favoráveis em Portugal Somos a região do país que menos impostos têm aplicados não só a nível de IRS como também a nível de IRC relembrava novamente que as empresas na Madeira pagam IRC mais baixo do país são 13% a nível de IRS nós estamos a pagar entre 14% a 20% menos do que aquilo que é pago no continente e a nível de serviço nós temos incomparavelmente um serviço muito melhor do que aquele que é prestado a nível nacional A declaração de Pedro Calato foi feita por ocasião da sessão de abertura do Congresso para a Cidadania e Educação Fiscal que decorreu no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas no Funchal Pedro Calato frisou a necessidade de educar os mais jovens no que há literacia financeira deste respeito sublinhou também a necessidade dos contribuintes saberem onde é gasto o dinheiro dos impostos cerca de 900 milhões de euros cobrados à população da região autónoma Faltam quatro dias para o fim da campanha eleitoral para as eleições de 22 de setembro os candidatos desdobram-se em iniciativas ora o candidato do Bloco de Esquerda às eleições legislativas regionais diz que a Madeira está na retaguarda no que diz respeito à igualdade de género indicando como exemplo a lei eleitoral para a Madeira que é a única do país que nada diz sobre a paridade dos géneros na formalização das listas à Assembleia Legislativa E Gídio Fernandes que integra a lista de candidatos do Bloco ao Parlamento Regional considera que este é apenas um exemplo da discriminação que subsiste na região A discriminação salarial que existe ainda hoje muito no setor privado para profissões iguais funções iguais e géneros diferentes existe uma discriminação salarial que continua e persiste e é preciso combater isto porque é somente uma discriminação e incontornavelmente temos também a violência doméstica em que este ano já seifou 21 vidas destas um homem uma criança 19 mulheres uma delas brutalmente na Madeira portanto estas situações tem que haver um retrocesso nestas situações negativas Situações que a candidatura do Bloco de Esquerda quer alterar apresentando propostas no Parlamento Regional o local escolhido para uma ação de campanha eleitoral ontem ao fim da tarde A candidatura do PDIR esteve em Câmara de Lupos para defender melhores condições para os pescadores e medidas para melhorar a habitação e acabar com o estigma da pobreza no Conselho O cabeça de lista do Partido Democrático Republicano Filipe Rebelo diz que é necessário construir uma casa ou melhor que é necessário construir mais casas no município de Câmara de Lupos Nós políticos temos que dizer à população PDIR nomeadamente o Partido Democrático Republicano está cá para incentivar essa nova construção a custos controlados com regras com fiscalização tenhamos em perigos e a fixação da população nos concelhos não é e por fechado ou pouco é nisso não temos que trazer para Câmara de Lupos Câmara de Lupos está a dois minutos no funchal temos que começar a proporcionar isso e a gente não está a ser inteligentes o botão está saturado no funchal o botão é a apitação cuidado estamos aqui temos infraestruturas temos cinto de saúde temos a polícia temos tudo temos boas condições acabou o paradigma de Câmara de Lupos e Chavalha não só Câmara de Lupos é funchal o candidato do PDR Felipe Rebelo referiu ainda que foram cometidos atentados ambientais como a construção da lota no centro do funchal e lamentou que faltem apoios para dar condições às frotas pesqueiras além de reivindicar melhorias no caso de Câmara de Lupos para onde estavam previstas obras que ainda não se realizaram o combate ao desemprego e à miséria o desenvolvimento do turismo e das pescas e a construção do novo hospital na Madeira estão entre os principais objetivos da candidatura do PCTP-MRPP às legislativas regionais do próximo domingo em declarações à agência Lusa a cabeça de lista ao Parlamento Regional Fernanda Calaça aponta o que entende ser urgente melhorar na região o nosso turismo está cada vez a cair em decrescente porque vão mudando os secretários e o que vai entrando é pior do que lá estava temos pouca publicidade no turismo isto é uma terra de turismo do mar à serra temos um turismo excepcional mas é preciso divulgar é preciso fazer mais informação porque temos pouca informação sobre o turismo e cada vez temos menos turismo A candidata do PCTP-MRPP defende o não pagamento da dívida dos 5 mil milhões de euros que a região deve à república e que se invista esse dinheiro desde Fernanda Calaça na saúde na pobreza na forma do desemprego construindo fábricas não poluentes de conservas de vestuário de altas tecnologias para os universitários que não têm perspetivas de emprego se mantenham na ilha A cabeça de lista do PCTP-MRPP afirmou ainda que o partido tem realizado diariamente ações de contacto com a população apresentando um manifesto eleitoral em diversos locais com particular incidência nos concelhos de México e de Santa Cruz O cabeça de lista do Partido da Terra defende que a Universidade da Madeira deve passar para a responsabilidade do Governo Regional em aumentar o número de licenciaturas numa iniciativa de campanha eleitoral no Campos da UMA na zona da Penteada o candidato Walter Rodrigues que é o cabeça de lista do MPT ao Parlamento Regional realça a importância da Universidade para a resgau O Governo da República é que tem a tutela sobre as universidades tem que haver um largamento até gostaríamos que esta universidade passasse para a tutela do Governo Regional com o apoio claro do Ministério da Educação e esse apoio então nós íamos constituir cursos intermédios cursos superiores e outro tipo de especializações cá que era importante para a nossa realidade do turismo da agricultura e outros tipos de serviços muito importantes porque nós não podemos só pensar que o nosso desenvolvimento é contínuo e nós temos que pensar sempre no futuro e não no presente O candidato do MPT referiu ainda que a Academia Madeirense está a viver dos alunos provenientes dos países africanos de língua oficial portuguesa já que diz Walter Rodrigues são eles que pagam as propinas e permitem o seu desenvolvimento sobre a formação base do curso de medicina que é ministrada na região o partido o MPT lamentou que apenas sejam lecionados os primeiros dois anos deste curso superior O cabeça de lista do REIR às legislativas regionais acusou o PS e o CDS-PP de terem enganado os moradores das zonas altas do Funchal ao aprovarem um plano de diretor municipal que lhes desvalorizou as casas e dificultou novas construções O partido O partido REIR esteve nas zonas altas de Santo António e parte de São Roque para dar a conhecer o partido porta-à-porta Em declarações à agência Lusa Roberto Vieira que é o cabeça de lista do REIR ao Parlamento Regional critica os centristas e também os socialistas Paulo Cafufo enquanto candidato à Câmara do Funchal e na altura o CDS fizeram bandeira desta desta no FDM que viria ajudar as pessoas que viria ajudar a legalização das casas mas não passou de mais uma mentira cafofiana todas as pessoas aqui em cima continuam com as suas casas por legalizar dos milhares de casas por legalizar temos conhecimento que apenas 73 no Conselho do Funchal até hoje foram legalizadas o que nos vem dar a razão que estas pessoas esta gente foi toda enganada quer pelo Partido Socialista quer pelo CDS e é esse o nosso alerta que as pessoas podem agora penalizar estes partidos no dia das eleições quem engana a população uma vez vai continuar a enganar e enganará sempre aqueles que muitas vezes com a sua simplicidade e humildade depositam o voto de confiança e que nos veem a ser enganados críticas de Roberto Vieira do RIR o reagir incluir e reciclar concorre pela primeira vez nestas eleições regionais da Madeira a candidatura do MPT do Partido Trabalhista Português às eleições legislativas de 22 de setembro defende o reaproveitamento das águas residuais para a agricultura acusando o governo regional de tratar o setor primário como parente pobre o candidato José Manuel Coelho visitou os sítios do Rancho e da Caldeira no município de Câmara de Lubos para ouvir as preocupações dos agricultores locais nomeadamente sobre a falta de água para as plantações em contato com os nossos técnicos eles informaram-nos que a madeira tem água mais do suficiente para a agricultura e ainda traz o problema é o seguinte é que o desenvolvimento da hotelaria o desenvolvimento da malha orvelha começou-se a retirar a água dos agricultores para entregar a águas e resíduos da madeira para fazer a purificação da água para entregá-la no circuito do mestre isto é os hotéis as residências dos cidadãos consomem milhões de hectolitros de água e depois esses milhões de hectolitros de água o turismo consome as edificações urbanas consome é levado para as hectares e depois purificado e lançado ao mar é desperdiçado no mar é necessário haver um investimento no sentido daquelas águas que são tratadas nas hectares que são lançadas ao mar e são perdidas que elas sejam bombeadas para os lugares de origem e dessa forma faríamos como fazem os países desenvolvidos no mundo como é o caso de Israel que faz plantações em pleno deserto porque eles toda a água que vai para as cidades e que é consumida nas cidades é tratado e é bombeada novamente para os serviços para concretizar esse modelo o sistema no alcoelho defende a utilização de fundos comunitários mas para isso é preciso haver um governo com vontade democrática de ajudar os agricultores da Madeira faltam quatro dias para o fim da campanha as eleições regionais acontecem no próximo domingo dia 22 de setembro toda a informação em www.dnoticias.pt